E atendendo ao pedido de vocês, olha só o que chegou aqui pra gente fazer o unboxing e primeiras impressões. Um tablet que eu importei da China. Será que valeu a pena, Reziel? Calma, calma que já já eu conto pra vocês se eu fui taxado, se demorou, se valeu a pena ou não. É um tablet da Lenovo, gente, que tem umas configurações interessantes, rapaz. Eu gostei das configurações, mas tem que ver se eu vou gostar do tablet, né? Então roda a vinheta e vamos descobrir. Ô gente, Reziel, eu não tô acreditando não, mas tu importou um tablet mesmo, foi? Apoi diga pra nós, mas se foi taxado, quanto tempo demorou? Poxa, tá bom, eu vou passar o canivete pra cima aqui. E é o seguinte, ó, tô olhando aqui na tela, demorou 16 dias pra chegar. Foi ligeiro igual coceira de macaco, rapaz. E não, não fui taxado, rapaz. Eu dei sorte demais, eu fiquei rindo da cara do governo, sem vergonha. Mas é o seguinte, lembrem-se, gente, é uma importação e você que vai importar pode ser taxado. Não tô dizendo que você não vai ser taxado. Eu dei sorte, não fui. Mas eu poderia ter sido taxado? 100 reais, 200 reais, 300 reais? Então se você for importar, presta atenção nisso. Outra coisa que você tem que prestar atenção é pra aproveitar o quê? O cupom de desconto que eu vou colocar aí na descrição pra vocês, gente. Pra quem ficar de olho, quem tá de olho e quem tá interessado e quer comprar, pode tacar o dedo aí, gente. No link, nesse link aí na descrição, que é o link pra esse tablet na Banggood, que é uma loja super confiável. Eu sempre falo pra vocês, gosto demais da Banggood. E vou desenrolar, vou tentar desenrolar o cupom de desconto também, tá bom? Outra coisa, tá rolando várias e várias promoções enquanto eu tô postando esse vídeo, nos primeiros dias. Então, se tu tiver assistindo esse vídeo nos primeiros dias, clica no link aí e aproveita as promoções. Não perde tempo, não. E olha ele aqui, gente. Aqui você já vê o nome, né? Xiaoxin Pad Pro. Reziel, tu sabe ler chinês, macho? Nem a pau. Eu tava olhando no site aqui. E o modelo é Xiaoxin Pad Pro. Eu acho que tá escrito Xiaoxin aqui. Versão Wi-Fi, cinza, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento interno. Aqui temos várias outras configurações, como por exemplo, Ultra Slim, é fininho. Tela de 11.5 polegadas, 2.5K, caramba. OLED, gente. Olha isso, eu tô ansioso pra testar, viu? Quatro saídas de som JBL, rapaz. Fones da JBL. Processador Octa-Core, que é o Snapdragon 730G. É um processador já um pouco antigo, mas é arretado. Suporte ao Dolby Vision e Dolby Atmos, né? De áudio e vídeo. Certificação da JBL, como eu já mostrei aqui. E bateria de longa duração. As configurações prometem, viu, gente? Essas aqui, eu vou dizer, são bonitas, são bonitas. Resta a gente saber se realmente é arretado esse TAP. Mas vamos descobrir agora. Na verdade, enquanto eu vou... Não, eita, peraí, rapaz. Como é que eu faço aqui? Porque eu tava pensando o seguinte, ó. Enquanto eu tô descendo ele aqui, eu ia pedir pra você se inscrever no canal, caso ainda não tivesse inscrito. Mas foi ligeiro igual coceira de macaco. Então faça igual a ele. Serra ligeirinho também. Vá, taque o dedo no botão de gostei. Quem não tá inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações. Aí sim. Mas olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos descobrir o que é que vem tanto dentro dessa caixa. Obviamente o tablet, que vai ficar aqui de lado por enquanto, porque nós vamos descobrir o que vem tanto aqui, ó. Presta atenção, rapaz. Presta atenção que vem aqui a chavinha ejetora. Vamos descobrir como é o slot dele, né? Já, já eu descubro. Deixa aqui. Temos aqui, olha só, os manuais e, né, meio que, rapaz, é tudo em chinês aqui. Mas acaba tem que fazer um curso de mandarim pra entender esse negócio aqui. Então fique pra lá, meu filho. Não preciso não de vocês não, viu? Aí tem aqui o que? Deve ser o carregador. Vamos descobrir agora também. Ó, sem enrolação. Já vou tirando aqui. Meu Deus do céu, é coisa, viu? Tem coisa desse lado, tem coisa desse outro. Temos aqui o carregador no padrão chinês. Não é no nosso padrão. É uma fonte de 20 watts de potência. O que, né, é razoável. 20 watts não é ruim, mas também não é tão bom. Aí temos aqui o cabinho. Cabo USB tipo C, padrãozinho ali, como vocês podem ver. É grandinho, só ele. Tem até, ó, esse velcro aqui, pra você deixar ele bonitinho, enroladinho. Não é genérico, tá? Tem o nome Lenovo aqui. Então é um cabo de uma qualidade boa. E temos o conector, o adaptador de USB tipo C pra P2. Quero usar fone de ouvido com fio, Raziel. Pronto, pode dar pra usar, porque tem um adaptador aqui que já vem na caixa. Dito tudo isso, vamos pra... Rapaz, o bicho é maneiro, rapaz. Gostei, viu? Eita, pegue fininho que só ele, rapaz. O bicho é esbelto. Esse aqui fez um regime grande, regime grande. Tá sem comer, já tem oito dias. Olha, rapaz, é muito do fininho. Gostei disso aqui. Vamos descobrir, vamos tirar, pegar essa chavinha aqui e vamos descobrir o que é esse slot aqui. O que é que a gente pode colocar nesse slot. Vai ser o quê? Vai ser o cartão de memória. Só isso. Você vai expandir a memória dele, que é 128. Você pode botar mais um cartão aqui de mais de 128 ou até 256. Uma coisa que eu já tô achando interessante que eu vou testar é isso aqui, ó. O botão de ligar e desligar aqui já é leitor de digital. Tablet, sempre eles, né, geralmente eles não dão atenção pro leitor de digital. Mas pelo que eu tô vendo aqui, funciona. Vamos testar. Vou logo tacar o dedo sem dói nem piedade pra ir ligando, né? Enquanto eu mostro os outros detalhes, ó. Já apareceu um Lenovo aqui. Pelo brilho aqui e pelo vermelhão forte que eu tô vendo, a gente já percebe que se trata de uma tela OLED, né? E o preto, o preto verdadeiro, ó. Aqui, você vê que tá preto de verdade aqui ao redor. Gostei disso aqui. Temos aqui esses conectores, que geralmente é pra usar aquelas capinhas, capinha que tem teclado e tudo mais. Que aí você tem que comprar a parte, não vem na caixa. Saída de som, USB tipo C, mais uma saída de som aqui. Desse lado, microfone, microfone, botões de volume aqui. Do outro lado, botão de ligar e desligar, saída de som, slot do cartão de memória, mais uma saída de som. Então ele promete mesmo, né, ter o som aí arretado. Temos duas câmeras frontais, olha que interessante, vamos testar essas câmeras, hein? E temos aqui duas câmeras traseiras, com um flashzinho aqui. Aqui temos a marcação da Lenovo, ó, diferenciado também. Realmente eles capricharam aqui, gente. Eles fizeram um acabamento super premium. Tem um adesivozinho aqui, que eu não vou tirar agora. Aqui tá dizendo, ó. Lenovo TB-J706F. É o modelo exato desse tablet aqui. Mas não se preocupe com isso não, que eu vou botar o link pra ele. Ei, Rezé, eu gostei desse bicho aí, rapaz. Eu quero importar também. Pois tá aqui no dedo aí e já clica direitinho, vê o preço. Se tiver ok, se tiver dentro do seu orçamento, compra. Ei, Rezé, mas eu quero saber o preço. Mas que às vezes custa 3 mil conto, desgraça dessa. Como é que eu vou importar? Pois é, enquanto eu tô gravando o vídeo, eu tô olhando aqui, gente. Ele tá R$ 1.416,00. Com o cupom, não sei se ainda vai estar válido quando você for assistir o vídeo. Mas ele sai por R$ 1.378,00. Será que ele tem o português? Eita, agora é a hora da verdade. Será que o filho de uma égua tem o nosso idioma? Olha só, português do Brasil. Aí sim, eu gosto assim. No nosso idioma, rapaz. Nosso idioma é retado. Vou botar em próximo aqui. Vamos ver se ele é dual band. Lógico, gente. Wi-Fi dual band. Então você vai usar todo o potencial. Peraí, deixa eu botar minha senha no olho não. Ei, vim pra lá, vim pra lá, rapaz. Você não vê minha senha. Ele tem o potencial, usar o potencial todinho da sua Wi-Fi aí. Ele pega a Wi-Fi de 5 GHz, que consegue ter uma banda, né? Um suporte a uma velocidade muito maior do que o de 2.4 GHz. Wi-Fi padrão, digamos assim. Mas deixa eu configurar, gente. Então eu vou botar minha conta, vou baixar um joguinho. Vou fazer um negócio aqui, tirar umas fotos e contar pra vocês se o bicho é arretado mesmo ou é com resta pra boi dormir. E olhem bem pra essa tela aí, gente. De fato, é uma tela bem, mas bem colorida. E tem um nível de brilho muito, muito alto. Muito por conta da tecnologia OLED, que consegue sim entregar essas cores vivas com suporte ao HDR10. Então se você estiver assistindo algum conteúdo com essa tecnologia, você vai ter uma experiência ainda melhor. Só que calma lá, pessoal. Calma lá, porque sim. Temos uma tela grande, colorida, né? Com brilho alto. Mas temos a taxa de atualização de apenas 60 Hz. Não temos ali aquela fluidez de 90 ou 120 Hz, como por exemplo acontece já em alguns outros tablets. Lógico, categorias um pouco mais premium. Mas não é o caso desse aqui, tá? Aqui a proposta é mais custo-benefício. Só que eu vi várias coisas que eu gostei nesse tablet. Se liga só. Começando pelo desempenho. De fato, ele é muito rápido, cara. Ele tem um desempenho aqui que me agradou bastante. A gente já mexeu, já instalou aqui, inclusive o code, já jogamos. Rodou bem. Mostro já já pra vocês. Ele já tá aqui no Android. Cadê? Olha só. Versão do Android. Versão 11. Não sei dizer pra vocês quando ele vai receber o Android 12. Mas olha só. Já tá no Android 11 que não dá pra dizer que tá tão desatualizado assim, né? E aí ele tem várias características. Várias funções, na verdade. Se você vem aqui, por exemplo. Olha só. Tem o Centro de Experiência AI, né? De Tecnologia Artificial. Beleza em tempo real. O que é isso? Ele vai, quando você estiver numa videochamada, ele vai desfocar você, vai colocar ali uma maquiagenzinha e tal. Vai deixar você mais bonito, rapaz. Aí tem a proteção de privacidade, que é onde ele vai desfocar. Temos aqui ativação automática da tela. Quando você chegar perto, né? Mais ou menos ali a meio metro pra mais perto. Ele vai acender a tela automaticamente. Então, ele tem várias coisinhas. Inclusive a caneta, né? Caneta Lenovo que não vem na caixa. Teria que comprar a caneta caso quisesse usar. Tem o modo trabalho aqui também. Você pode ativar. Eu vou deixar desativado aqui. Modo não incomodar. Navegação inteligente, né? Que você pode colocar as teclas ou não. Você viu? Ele realmente é esperto, cara. Ele é um tablet realmente bem espertinho. Quando a gente precisa, clicou, ele responde, tá? Inclusive aqui em modo de cor, você pode mudar pra ampla gama de cores o AMOLED. Aquelas cores mais saturadas, mais vivas. Ou você pode botar o DCI-P3. Que aí ele vai entregar uma fidelidade de cor maior. Às vezes pro olho da gente acaba achando que falta um pouquinho ali de colorido e tal. Tem o sRGB também. E aí você escolhe o que melhor se adequa ao seu perfil. O modo AMOLED ele puxa muito pro azul. O branco fica muito azulado. Os aplicativos que vêm instalados, olha só. Tem alguns, tá? A maioria do Google, né? A maioria dos aplicativos do Google. Mas tem Amazon Music, que já vem instalado também. Você pode simplesmente vir aqui, olha só, e desinstalar. Já deu, eu não uso o Amazon Music. Beleza, só desinstala. Tem o centro de tablet. O que é que vai acontecer? Aqui é onde ele vai dar um resumo, né? Suporte, né? Você vai conseguir ver a questão de armazenamento. Tempo de utilização dos aplicativos. Você consegue vir ali, né? Modelo do tablet. E consegue fazer bastante coisa por aqui. Temos também aplicativos aqui de desenho e tal, de escrita. Você também consegue mexer com o dedo. Mas o ideal, talvez, não sei, pra muita gente vai querer usar a canetinha. Então é bom você comprar. Tem o Dolby Atmos também, que você consegue ativar ou desativar. Ou deixar no modo dinâmico. Eu deixei no dinâmico aqui. Ele vai entender o conteúdo que tá sendo reproduzido. E vai colocar. Se é filme, se é música, ou se deixa no personalizado e tal. Ele vai equalizar automaticamente. Aí já vem Netflix também. Vem basicamente esses aplicativos aqui que vocês estão vendo. Não são muitos e muitos aplicativos, não. Tem também o sistema do Google, né? O tipo, aonde você tem aqui o entretenimento. Tem aqui jogos também. Tem aqui pra ler as revistas. Tem os podcasts aqui também. Isso aqui não é uma exclusividade desse tablet. A maioria dos tablets Android tem esse modo aqui, que já dá um resumo geral de entretenimento. Já o áudio, pessoal. O áudio desse aparelho, cara, é sensacional. Sai som aqui. Aqui eu já mostrei pra vocês, né? Olha só. Vou dar o play aqui. Presta atenção. Tudo bem que o microfone não capta 100% da qualidade. Mas olha só. Vou botar no volume máximo. E ele é fininho, cara. Ele é fininho pra caramba. É uma pancadinha boa, viu? Caramba. Dá pra assistir seus filmes aí, Netflix e YouTube. De boa, cara. Escutar suas músicas. Realmente, a qualidade sonora dele não deixa a desejar em nada. Já sobre o desempenho. Olha só, pessoal. Vou abrir aqui o COD. Lembrando que ele tem 6 GB de RAM. 128 GB de armazenamento interno. E aqui dentro temos o processador Snapdragon 730G. Que é um processador eficiente. Até os dias de hoje, ainda continua entregando uma performance muito aceitável. Olha só, pessoal. Vai começar. Se liga aí na performance, viu? Preste atenção pra quem gosta de desempenho e tal. Lembrando que jogar numa tela desse tamanho, rapaz, é um tanto quanto complicado. Mas se liga só, gente. Dá uns pulinhos aqui. Meter bala nesse carro aqui. Sem dói nem piada. Bagaceira, rapaz. Mas olha só. Já tem uns cabos aqui querendo levar bala. Se liga. Rapaz, mais uma. Uma eu ia me amostrar pro povo aqui, rapaz. E tu faz um negócio desse. Oxi. Eu vou pegar esse cabo, esse filho de uma égua. Se liga só. Mas vamos prestando atenção aí, gente. Vamos prestando atenção nos detalhes. Porque o bicho... O bicho rodou bem, viu? Rodou bem. Feito, ó. Esse aqui já se lascou todinho. Pronto. Esse ali já se foi. Cadê? Vamos dar a volta aqui. Ó. Ei, rapaz. Pera só um pouquinho aí. Pera, rapaz. Não. Deixa eu só derrubar esse cabo aqui. Meu Deus do céu. Pra virar a curva aqui dentro... É difícil demais, rapaz. Virar a curva aqui. Ah, filho de uma égua, rapaz. Mas olha só, gente. Vocês estão vendo aí. O bicho roda, rapaz. E roda bonito, viu? Qualidade ele consegue rodar no máximo, cara. No code aqui. Você consegue ativar a qualidade máxima. Mas você deve estar se perguntando. Rezeal, beleza. Já vi que o bicho é ligeiro. Processador roda bem. Mas e as câmeras? Como são? Eu ouvi dizer que ele tem duas câmeras frontal. Como é isso aí, Marco? É o seguinte, pessoal. É o seguinte. Eu vou abrir aqui o aplicativo de câmera. E vocês vão ver. Olha só. Eu e Danilão Ali. Aqui vocês podem perceber, gente. Tem duas câmeras. Uma, duas. Oito megapixels cada uma. É o que a Lenovo fala. E aqui atrás nós temos mais duas câmeras. Tá vendo aí? Lá atrás temos o quê? Temos uma câmera aqui de 13 megapixels. E temos uma câmera ultra-wide de 5 megapixels. Pois bem. Temos aqui, ó. Pera aí. Eu vou tirar foto assim. Pronto. Assim. Deitadinho. Ó. Vamos lá. Uma foto. Agora com a câmera principal. Ei, dois X não. Um X. Pronto. Pronto. Tirei. E com a frontal, José? Eu testo as duas. Testo as duas. Rapaz, eu confesso pra vocês, né? Eu procurei aqui. Deixa eu tirar uma foto, ó. Eita. Aê. Eu procurei aqui como usar outra câmera, mas eu não encontrei. Então, pelo que eu entendi, ele vai ser mais ou menos um sensor. Um sensor pro modo desfoque, ó. Pro modo retrato. Pelo que eu percebi, foi isso aqui, ó. Ó. Você consegue diminuir ou aumentar o modo retrato. Muito estranho. Seria legal se fosse duas câmeras ali. Uma normal e uma ultra wide. Mas eu confesso pra vocês que não encontrei essa opção aqui de usar as duas câmeras. Pelo visto, realmente. A outra câmera frontal é só pro modo desfoque. Mas deixa eu mostrar essas fotos aí pra vocês. Pra vocês verem se a qualidade é boa. E olha só, pessoal. Se a gente precisar fazer uma videochamada, é essa a qualidade da câmera frontal. Tô aqui, fazendo uma videochamada aqui pelo Skype. Quer dizer, hoje em dia quase ninguém usa mais Skype, né? Tem até os aplicativos. Mas essa é a qualidade da câmera frontal. Vamos ver como é que fica na câmera traseira. Pronto. Agora usando aqui a câmera principal traseira. Em Full HD. Resolução máxima que ele suporta, tá? Prestem atenção na qualidade aí do áudio também, tá? Que eu vou testar agora a câmera ultra wide. A câmera mais aberta. Câmera ultra wide em ação, gente. É essa a qualidade. Olha só. É bom que temos várias possibilidades, né? Câmera principal, frontal, ultra wide. Dá pra brincar bastante. Dá pra ficar trocando de câmera fazendo os testes aí. Pra ver qual é que tem a melhor qualidade. E aí? Gostaram do resultado? Ou acharam mais ou menos? Coloque aí nos comentários. E aí? Essa qualidade aí. Será que dá mesmo pra fazer uma reunião? Hã? Uma videochamada? Bom, pelo que eu percebi aqui, pra videochamada dá pra usar, cara. Dá pra usar de boa. E tablet é aquela coisa. Você não vai estar tirando foto com tablet e tudo. Não é muita proposta, né? Realmente não fica tão legal quanto as fotos que a gente tira com o smartphone. Mas agora eu quero saber de vocês. Gostaram do que viram? Compraria esse tablet tranquilamente? Coloca aí nos comentários. E lembrem-se, claro, sempre. Quem quiser economizar, olha só, tem os nossos grupos aqui do Telegram. Tem esse aqui, que é o GT Oferta Nacional, né? Que você pode comprar tudo direto no Brasil. E tem também o Importados, pra você que gosta de importar da China. Ah, eu já ia me esquecendo, gente. E a bateria, Gesiel? Como é, rapaz? É arretada mesmo? É o seguinte, gente. Pra ele ser tão fininho assim, tiveram que sacrificar um pouquinho, né? E aí, a capacidade máxima dela é de 8.600 mAh. Que, pra um tablet tão grande, não dá pra dizer que é uma bateria gigante. Não é. É uma bateria apenas ok, tá? E a velocidade de carregamento, que é de 20 watts de potência, também não dá pra criticar. Mas também não dá pra elogiar muito. 20 watts é ok. Apenas ok. Fechou? Agora sim. Valeu! Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!